Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um momento de troca, a nossa aula do nosso componente Criação e Comunicação Publicitária. Eu sou o professor Giusélio e nós estamos em que momento? Olha só, atividade 2, desenvolvimento 2 aí na tela pra vocês, vamos falar sobre memética. E pra falar sobre esse assunto, eu tenho duas divas aqui do Centro de Mídias comigo. A primeira delas é a Profabi. Profabi, Anny, seja bem-vinda. Gente, é sempre um prazer estar com vocês aqui. E já que a gente tá falando de memética e o Sidney tá ali embaixo, por favor, Sidney, trava na beleza. É sobre isso. E agora a gente pode começar a aula porque a gente já travou na beleza com o Sidney. E também estamos com a nossa querida Pro Fernanda. Seja bem-vinda, Pro Fernanda. Obrigada. Bora lá pro hashtag Se Liga na Mídia, vai ser muito legal. Pro Fernanda, pra nós entrarmos no nosso clima, nós temos esse gatinho aqui atrás, ó gente, essa imagem. Por quê? Porque o nosso assunto hoje é falar sobre o memes, falar sobre a memética, falar sobre a questão como é que quem nunca compartilhou um meme relacionado a esses gatinhos aí. Eles dominam a internet, não é isso, Pro Fernanda? Eu adoro. Gente, adoro, dou muita risada, adoro. É um dos que eu mais gosto, viu? Muito bem. Você pode fazer a leitura do nosso Seja Bem-vindo, Pro Fernanda? Bora lá. A arte só oferece alternativas a quem não está prisioneiro dos meios de comunicação de massas. O que você acha, Fabi? E aí, Fabi? É. Hoje, quando a gente fala de arte, a gente está meio que atrelado muito a essa questão da comunicação das massas, né? Da cultura de massa, que vocês, no caso aí, já devem ter visto um pouco em filosofia, em sociologia, né? Mas, querendo ou não, eu também acho que o movimento dessa cultura de massas foi também o que deu oportunidade de muita gente ter acesso à arte. Sim, ela acaba democratizando a relação da arte, principalmente da arte erudita. A gente vê e percebe que tem muitos memes relacionados a obras de artes, grandes obras de artes clássicas aí da arte, da história da arte, e que acabam intensificando essa relação com a cultura erudita, não é verdade? Totalmente. A gente tem esses dois lados, né? Lembrando, existe o lado negativo da cultura de massa, mas também é graças a ela que, querendo ou não, hoje a gente tem acesso a obras de arte que a gente não poderia, talvez, ir visitar. Sei lá, não consigo tirar, ir para Paris, para o Louvre agora, mas pelo meu celular eu consigo ter acesso às obras de arte que estão lá. Muito bem. E, gente, nós temos aí na tela para vocês as nossas habilidades e competências que nós iremos trabalhar na nossa aula e também o nosso objetivo. Se você quiser, professor, pode dar um print e também está disponível no nosso material, tá certo? E, lembrando que o aprofundamento é de linguagem e suas tecnologias, hashtag se liga na mídia, na unidade curricular 1. Está na mídia, está no mundo, tá certo? Materiais necessários, vocês têm aí na tela também para vocês, podem tirar um print. E, por último, nós temos aí a nossa retomada, o que nós conversamos na aula passada. Pesquisamos e refletimos sobre o uso do meme na publicidade. Tivemos uma conversa sobre viralização e a paródia, não foi isso, Pro Fernanda? Foi, foi muito legal, adorei. E, quando eu voltei, eu fui lá pesquisar o museu do meme. Adorei, gente. Recomendo. Olha aí, só que legal, tá vendo? Então, é isso mesmo. É você olhar dentro da nossa troca, da nossa conversa e já partir para o seu processo de pesquisa, tá certo, gente? Vamos para a nossa primeira pergunta aí, disparadoras, perguntas norteadoras. Você acredita que memes publicitários podem ser uma estratégia de marketing eficiente? Por quê? E aí, Fabi, o que você acha? Você acha que dá para utilizar os memes nas estratégias de marketing? É eficiente? Não é? É, não só podem ser usados, como são utilizados absurdamente. Hoje você tem a publicidade editorial, que é o que a gente chama de publis, por exemplo, que elas são baseadas em meme. E não só na internet. Se você for fora da internet, a gente tem diversas propagandas. Como teve uma empresa de telecomunicação que tinha um meme na internet zoando que o Tiago Leifert era parecido com uma outra atriz da Globo, que eu esqueci o nome dela. É, a Mariana Chimenez. Mariana Chimenez. Sabe que eles eram muito parecidos, fizeram uma propaganda explorando esse meme da internet. Ou você tem, por exemplo, a... É a Nissin, né? A Marquence é a Nissin. A Nissin, ela pega um compiladão de memes para fazer propaganda. Então, hoje, mesmo fora da internet, as empresas, elas se utilizam sim de memes e do que bom era a internet para fazer propaganda. E pensando em tudo isso que a Fabi falou, nós temos um vídeo que vai ilustrar como que a gente se relaciona com os memes nas redes sociais e com a criação e comunicação publicitária. Na tela aí para vocês. Meme significa imitação. Esse termo foi visto pela primeira vez no livro O Gênio Egoísta, de 1976, escrito por Richard Dawkins. No meio empresarial, meme significa a transmissão de uma ideia ou um conceito de uma empresa para o maior número de pessoas possíveis, para que ela se identifique com aquela empresa através de um som, uma imagem, um vídeo ou qualquer outra forma de comunicação. Como funcionam os memes? Quando a gente se identifica com uma ideia, a gente tem maior chance de compartilhar, de replicar essa ideia. E assim também funciona com as empresas. Quando as empresas publicam uma ideia do qual os seus consumidores também se identificam, eles possuem maior chance de replicar essa ideia. Se você vai criar memes para a sua empresa, tenha cuidado em pelo menos 5 pontos que eu citarei a seguir. O primeiro ponto é qual é o posicionamento da sua marca. A sua empresa, ela possui um tom mais bem humorável ou ela é mais séria? Dependendo do posicionamento, não vale a pena investir em memes. É importante saber também se o público consome esse tipo de conteúdo e se ele vai entender a mensagem final. O segundo ponto é o planejamento. Sem planejamento, você não conseguirá passar a ideia que você realmente deseja para o seu consumidor final. Uma sugestão é você pegar o seu planejamento e testar com seus amigos e familiares que são mais próximos do seu público-alvo. Assim você terá uma chance de identificar os erros antes de divulgar em massa nas redes sociais. O terceiro ponto é o contexto. Se a pessoa não identificar o seu meme com a sua empresa, de nada adianta o seu trabalho. A falta de contexto pode causar até uma situação contrária, mostrando que a sua empresa não soube aproveitar o meme. O quarto ponto é o monitoramento da repercussão e a reação às críticas. De nada adianta você criar um meme se você não consegue medir o resultado que esse meme lhe proporcionou. E também, caso tenha uma reação negativa, você precisa ter uma reação rápida para poder tomar uma atitude. Nunca bata de frente com o seu consumidor. Tente sempre reverter a situação de uma forma bem-humorada. E o quinto ponto são as referências. Então, como o próprio termo diz, meme, imitação, você precisa verificar quais são os memes que estão rolando na internet para você poder aproveitar o contexto e inserir no contexto da sua empresa. Em resumo, o mais importante é fazer com que os memes sejam interligados com a história da sua empresa, para que as pessoas não apenas lembrem do meme, mas também lembrem da sua empresa. Muito bem. Olha só, o que vocês acharam dessas dicas, gente? Eu achei que são bem pertinentes, né? Porque, às vezes, a gente tem uma intencionalidade e, às vezes, pode ser que cause uma outra reação no público, não é verdade? Não, não é verdade. Eu não conhecia essa história do Tiago Leifert e da Mariana Chimena. Fiquei muito curiosa. Mas, por exemplo, eu não sou um público que não me atingiria, por exemplo. É, então, por isso que é muito importante essa ideia do público-alvo. Como alguns memes, eles falam com certas faixas etárias, é importante você ter esse conhecimento, né? Não adianta você fazer um meme super... de um nicho da internet muito específico, que poucas pessoas conhecem, e você jogar esse meme para uma TV, às vezes, se você quer alcançar um público mais velho. Tipo, essa pessoa não vai entender, ela não vai se relacionar com aquilo que você está promovendo e, consequentemente, ela não vai comprar. Então, é muito importante você entender o nicho para quem você está vendendo. Se você está vendendo para jovens, hoje, bancos que são voltados para o pessoal mais jovem, traz essa ideia do meme, traz a ideia da zoeira. Agora, se é um banco mais sério, voltado para investimento de empresa, é muito provável que o approach dele não vai ser por memes, né? Exatamente. E a gente vai agora para o nosso segundo momento, a segunda pergunta disparadora aí na tela para vocês. O que você sabe sobre mimética? E também tem a memética. Fabi, você consegue falar um pouquinho para a gente o que você entende de mimética e memética? É que a mimética vem de mimese, de mimetizar, então, imitar. O meme, ele já tem um outro significado, ele vem do livro do Dawkins, né? O Dawkins, ele escreveu o livro O Gene Egoísta. O Dawkins, ele é um biólogo, né? E aí ele pensou que, da mesma maneira que existem os nossos genes, e os nossos genes, eles sempre querem se manter vivos, né? Sempre querem, vamos dizer assim, se reproduzir, né? As ideias também poderiam ser assim. Então, o meme nada mais é do que uma ideia, né? Vamos dizer, é uma ideia mesmo. É uma ideia que se comporta como gene. Então, ela quer sempre se reproduzir. Então, por isso que o meme, às vezes, ele nasce de um meme original, tipo o meme da Nazaré. Ele nasce de uma cena de novela. Mas ele evolui ao ponto de que, hoje, muita gente que usa o meme da Nazaré não sabe da história da novela da Nazaré. É verdade. Então, a ideia, ela se reproduz, né? E, assim, como o meme, ela pode, muitas vezes, perder o significado anterior, mas ela está se reproduzindo, ela continua existindo. E começa a passar pelo processo de viralização, né? Que é bem associada à questão do meme hoje. Temos um conceito, um pequeno conceito aí sobre mimética pra vocês na tela. Então, ela vem da palavra mímese, segundo alguns filósofos, que significa imitação. Um exemplo, as obras de arte são miméticas porque são copiadas de algum lugar, nem que seja da sua cabeça. A arte é pura mímese. Vocês concordam com isso, gente? O que vocês acham? Em parte, sim, né? Porque, e aí, aquilo que a gente estava conversando no começo da aula. Ainda bem que é reproduzido, porque a gente consegue conhecer em larga escala. E quando não existia internet, quando não existia nada, como que você sabia de obras de artes que existiam na Idade Média, no Renascimento? Né? É verdade. O que a gente pode entender é que, me corrija se estiver errado, Fabi, a mimese, ela vai trabalhar, desenvolver a questão da multiplicação, da viralização, né? Da repetição. E a mimética, então, ela se aproveita desse processo através da releitura, é isso? É, é que, na verdade, a diferença da mimética para a mimética é porque a mimética, ela traz essa ideia do gene. Certo. Porque, por exemplo, quando ele coloca ali que toda obra de arte é uma imitação mesmo da sua cabeça, é da ideia platônica, de que tudo antes existe no mundo das ideias. Certo. Então, você está colocando no papel algo que já foi criado na sua cabeça, né? A mimética, ela vai falar só sobre esse fluxo de por que que está todo mundo vendo, porque todo mundo olha para aquilo e entende, né? Por exemplo, na própria bebemética, ele fala que para um meme, assim como um gene, ele continuar existindo, ele tem que estar na cabeça de todo mundo. Então, por isso que tem meme que vai lá e flopa. E a galera fala, ah, por que flopou? Porque as pessoas não entenderam. Não foi rápido, não foi de fácil viralização. Quanto mais simples e mais fácil for para uma grande quantidade de pessoas entenderem, é igual o gene, vai. Se é difícil, se é nichado, flopa. Entendi. Então, tem muito a ver com a questão do processo de criação, porque, de repente, talvez o meu público, o recorte que eu fiz com aquele meme, não entenda nada relacionado àquela proposta, àquela imagem, né? E isso pode também canalizar para uma outra linguagem, uma outra percussão totalmente negativa. Exato, que aí é quando você tem, muitas vezes, propaganda de empresa que ela tem que vir a público e explicar o que ela queria dizer. que foi mal interpretar, né? A intenção era uma... Ou, às vezes, até a intenção não era... O viés dentro daquela propaganda acabou realmente ofendendo as pessoas, né? Com aquele recorte. É, aquela história de você, na empolgação, você não pensa no que você está falando, que isso vai ter uma repercussão. Eu lembro de uma, eu sempre comento, que é uma academia ginástica super famosa, você quer ser sereia ou baleia. Você lembra dessa? Lembro. Essa empresa teve que vir se... Foi bem... A gente teve que vir conversar. Bem... É delicado, né? Ficou bem delicado. Eu acho que a proposta aí... Mas ela colocou em outdoors, foi uma... Eu me lembrei. Gente, aí a gente vai fazer agora um link com relação à segurança da informação. Olha só na tela aí para vocês. Você já ouviu falar em segurança da informação? Se trata da defesa de dados e da prática que assegura que informações sigilosas possam ser acessadas somente por aqueles a quem essas se referem. Em outras palavras, seus responsáveis de direito. É uma grande aliada das empresas, pois é responsável por evitar que qualquer pessoa distribua de forma indevida dados sobre vendas, margens de lucro, concorrentes ou outras informações. A gente também pensa com relação às informações e à segurança de vocês estudantes. Por quê? A gente compartilha muita coisa. A gente compartilha não só os memes, né? Mas às vezes a gente compartilha a localização onde nós moramos, onde nós trabalhamos, em que escola eu estou. E de repente, se não se tratar de um perfil profissional ou de uma instituição, a gente acaba também fornecendo muitas informações dentro das redes. Então, para a gente falar também sobre a construção e o processo criativo, a gente tem que pensar um pouco com relação à segurança das informações que a gente passa dentro do campo das redes sociais. E principalmente se a gente está pensando dentro do empreendedorismo e do mundo corporativo, que informações eu passo com relação à minha marca. Então, nós temos um vídeo que vai ilustrar um pouquinho essa fala aí. que vai ilustrar um pouco a gente. Em times like these, quando é difícil de se encontrar com pessoas, você spend muito tempo lounging na caixa e olhando no social media. É como meu corpo está na caixa, mas minha mente está viajando todo o mundo. É muito divertido a gente está viajando. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, você vai fazer um fãs de fãs, 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 fãs... Quando a gente vai ver os amigos, como um fãs de fãs de fãs, é muito interessante. Então, eu quero fazer isso tudo bem, eu quero de todos os e todos que eu compartilhe. Porque eu quero compartilhar com todos os seus amigos. So today, I'd like to let you know some roles I follow when I share something on social media. Hello Kitty Global Channel! Step 1. Check your associates. Who said this? And the date is also key. This is old information. Oh, then it might have changed by the time you're seeing it, right? So, I try to make time to do a little research to see if I can trust the source. Step 2. And this is important. Before I share, I pause for a second and think carefully. Uh-huh. Am I calm right now? Hmm. When I hurt somebody by spreading this around, could this information be incorrect? You've got to strike a pose. Take care before you share. So... Well... Because it's a wonderful thing to be connected. I hope you will all practice it. Uh-huh. Strike a pose. Muito bem. Então, tivemos um recadinho aí, né? Da nossa querida Hello Kitty. Falando um pouco sobre segurança da informação e a relação da marca. Por que que eu propusei esse vídeo? A gente tem primeiro um ícone de vendas, né? De um produto que é a personagem da Hello Kitty associada a uma marca, uma construção, todo um público-alvo e que se relaciona muito bem com relação às redes sociais. E aí a gente tem uma relação com a segurança da informação. O que que vocês acham, meninas? É importante que a gente tenha esse cuidado com relação da minha marca, de algumas informações não serem passadas? E eu pensando como estudante, lá na unidade escolar. Eu estou fazendo um trabalho, como que eu me relaciono com as redes sociais? Eu posso tudo onde eu estou, tomando café da manhã, da tarde, jantar. O que que vocês pensam com relação à segurança da informação? A gente já conversou bastante sobre isso até aqui na sua aula. Tem que tomar cuidado sim, principalmente na questão ética, né? Se vai fazer alguma coisa com o amigo, que o amigo de repente não goste. Comecei por aí a pensar no amigo. E você, Fabi? É, eu acho que quando a gente pensa em segurança da informação, eu acho que são duas coisas que são muito importantes. Primeiro, a sua segurança. Eu já falei com, acho que com eles em aulas de tech, né? Tem até um vídeo do Átila e... Não consigo. O Átila, do Nerdologia. Que ele fala que, dependendo da quantidade de postagens que você faz, o algoritmo te conhece melhor do que você, né? Se você faz uma quantidade X de postagem, o algoritmo por aí te conhece melhor do que seus pais. Se você posta mais do que isso, conhece mais do que o seu melhor amigo. E chega um ponto onde ele conhece melhor você do que você mesmo. Então essa é a primeira coisa. E a segunda, quando você fala de uma empresa, eu sei que muitas vezes fica um pouco turva essa imagem. Principalmente quando a gente pensa em blogueira, né? Hoje a gente tem blogueiras que tem marcas de maquiagem. A gente vê, sei lá, tipo Nina Secrets. Ela compartilha a vida dela o tempo todo na internet. Entre muitas aspas, né? Então a gente acha que esse é o fluxo normal das coisas. Mas tudo que ela posta é pensado. Quando a gente tá falando de uma marca, a gente tá falando de algo que é fora da gente. Então a gente também tem que pensar, se eu sou representante dessa marca, ou por exemplo, a gente aqui que é representante do Estado, entre aspas, né? Será que realmente é prudente da minha parte ter um perfil aberto de Instagram, onde eu posto tudo o que eu faço? Será que também não existe um momento onde a gente tem que separar esse profissional desse pessoal? E isso não só pra quem tem marca. A gente que trabalha pra uma empresa, né? A nossa imagem é vinculada a ela, querendo ou não. E se minha imagem for negativa, ela pode levar essa imagem negativa pra minha empresa também. É um processo de curadoria, né? Nós falamos em outras aulas o que é uma curadoria. Quando a gente tem uma rede social, é interessante que a gente desenvolva esse processo de curadoria. O que eu escolho compartilhar? Será que é necessário, realmente necessário, eu colocar essa imagem? E realmente essa questão de buscar as fontes, né? Principalmente quando a gente fala envolvendo questões sociais, políticas, religiosas, né? Que são várias dimensões da nossa vida. Nós temos várias dimensões ali dentro da nossa vida, do nosso processo aí com o projeto de vida. Então quais são o que eu vou elencar e que tem a ver também com o meu público? Às vezes a gente, eu, por exemplo, tenho duas redes sociais. É uma que é direcionada para os meus estudantes, para as informações que a gente traz aqui na escola, na rede, nas nossas aulas, né? E outra que é pra mim a vida pessoal, com os meus amigos, onde eu moro e tudo mais, porque a gente dá informações do nosso processo. E o que as pessoas podem fazer com essas informações? Tem pessoas que estão interagindo com a gente dentro das redes sociais, que são pessoas que gostam, que admiram o nosso trabalho, que estão relacionadas ao algoritmo, aos nossos assuntos pertinentes ao mundo pedagógico. E tem gente também que é muito mal intencionada, né? O que ela pode fazer com uma informação? Por isso que eu digo muito de onde você está? Eu estou saindo da escola nesse horário. É muito importante que a gente pense que toda informação que a gente dá existe um público que consome. E que público é esse, né? Mas aí pensando na questão da escola, o aluno vai falar, ah, mas eu não tenho empresa, eu não tenho produto, eu não tenho nada. Mas tem que lembrar que vocês já estão em ensino médio e já já vão começar a entrar no mundo do trabalho. E muitas empresas olham sim a rede social pra ver quem elas estão contratando. Olha, Fê, eu arriscaria dizer que todas. Exatamente. A não ser, assim, concurso público, né? Porque é outro processo, né, de escolha. Mas eu diria que hoje todas as empresas olham redes sociais sim, né? Pra justamente... Porque assim, pra gente pode não ser nada, mas às vezes não é uma imagem que a empresa quer divulgar, entendeu? Ter uma imagem atrelada, ah, meu, muito legal que você dá rolê com seus amigos de final de semana. Mas se você está numa empresa que é séria e quer prezar pela seriedade e formalidade, você postando uma foto sua de biquíni na praia pode não dar pra empresa a imagem que eles gostariam. Lembrando, se o perfil for público, né? A gente tem, hoje, diversas opções de como você pode ter seu perfil sem que isso impacte no mundo do trabalho. É interessante que a gente perceba que o quê? O mundo contemporâneo, ele lida muito com a imagem, né? Na verdade, sempre lidou, mas hoje, intensamente. E a nossa imagem, ela sempre é vinculada às nossas ações, ao que eu consumo, né? Então, quando eu compartilho, por exemplo, um meme, se esse meme, ele explora, viraliza uma fake news, por exemplo, eu estou corroborando com essa relação com a fake news. E se eu também compartilho um meme, ou a minha empresa, ou minha pesquisa, né? O trabalho que vocês estão desenvolvendo aí na escola, ele está também ofendendo algum público, eu também estou compartilhando, estou apoiando quando eu desenvolvo compartilhamento daquele meme com essa questão, com essa relação da ofensa, agressão, que a gente pode trazer. Então, é muito importante que a gente pense nesse processo ético, né? De como e o porquê eu vou interagir com aquela... com aquela linguagem, com aquele gênero, naquele momento. Gente, chegamos ao momento aí do nosso protagonismo juvenil, na tela aí para vocês, que é o momento que vocês, estudantes, começarão a demonstrar, né? E colocar a mão na massa aí do nosso processo de pesquisa efetivamente. Vamos lá? Possibilidades aí nas redes para vocês. Que tal elaborar um mapeamento de memes e pensar no poder da viralização? Nós falamos um pouquinho sobre o que é viralização. Tornar viral, muito visto, compartilhado por muitas pessoas. Especialmente em redes sociais ou aplicativos de compartilhamento de mensagem. Fazer com que algo seja compartilhado por um grande número de pessoas, né? Nós temos aí um vídeo agora que ilustra um pouquinho de como a gente se relaciona com essa questão do compartilhamento. Por que será que aqueles posts que as empresas produzem com tanto empenho não viralizam, mas está cheio de memes bombando pela internet? Olá, eu sou a Aline Aliberte e este vídeo é para você que quer ver o seu post viralizar. Já aconteceu de algumas empresas procurarem o serviço da Multivias para que a gente ajudasse a viralizar os posts na internet. Acontece que não existe uma fórmula mágica para que isso aconteça. Além disso, muitos virais costumam fazer maior barulho por uma semana, mas na próxima eles já são atropelados por vários outros memes e são esquecidos. E tem mais. Muitos posts que viralizam na internet relacionados a alguma empresa nem sempre são positivos. Geralmente é um consumidor que não ficou satisfeito com o produto ou serviço realizado e torna pública sua opinião. Dessa forma, a melhor maneira de conseguir um bom resultado nas mídias online não é viralizando um conteúdo, mas sim tendo um engajamento qualificado. Dizemos que uma marca possui engajamento qualificado quando ela consegue utilizar o canal online para gerar relacionamento com seus seguidores. Dessa maneira, os seguidores curtem, compartilham e comentam porque eles se sentem envolvidos com a marca e se identificam com o propósito dela. Então, você pode substituir a pergunta inicial por esta. Por que o engajamento nas minhas redes sociais ainda não é qualificado? E eu vou te contar três motivos. Primeiro, seu público pode ainda não estar te seguindo nas redes sociais e de nada adianta você criar um plano de conteúdo para que você engaje esses seguidores, sendo que eles não são seus públicos reais. Para que isso não aconteça, você pode contar com as ferramentas que as próprias redes sociais disponibilizam. Essas ferramentas te dão gênero, localização e idade dos seguidores e assim fica mais fácil você fazer um plano de conteúdo adequado. Outro motivo que pode gerar baixo engajamento nas suas redes sociais são as postagens. Lembra que eu falei que não existe uma fórmula mágica para que os posts viralizem? Pois é, não existem. Mas analisando os conteúdos que caem no gosto da web, podemos notar que geralmente são histórias de superação, conteúdos engraçados ou curiosidades. Então é importante que você leve em consideração esse tipo de conteúdo para atualizar sua rede social. O terceiro motivo está no próprio funcionamento das redes sociais. O Facebook, por exemplo, mudou recentemente a maneira de mostrar as postagens aos usuários. Assim, ele prioriza as postagens dos amigos e familiares e deixou das empresas de lado. Em contrapartida, a rede social te mostra outras maneiras de fazer com que as suas postagens cheguem ao seu público, como por exemplo, patrocinar uma postagem, impulsionar uma página para conseguir novos seguidores. A nossa dica é, antes de colocar uma campanha no ar, verifique as opções disponibilizadas pela rede social para ver se ela vai de encontro com as estratégias e os objetivos que a sua campanha deseja alcançar. Bom gente, esse foi o conteúdo do nosso vídeo. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like para receber a informação dos próximos vídeos. Até a próxima, tchau! Aí, então tivemos aí mais algumas dicas de como vocês podem se relacionar com relação ao processo criativo da sua propaganda, né? Do seu marketing, como que você vai desenvolver o processo criativo da sua marca aí dentro do processo de pesquisa, tá certo gente? Então, ó, mais uma dica aí para vocês. O protagonismo juvenil, organizem uma roda de conversa em ciclo e pesquisem sobre o assunto de gênero meme na publicidade. Que relações vocês podem traçar entre os memes e a viralização? Realizem um estudo de casos sobre propagandas que utilizam o gênero meme e a mimética, tá certo gente? Temos o box aí com a dica de leitura sobre o marketing digital da zoeira e a reprodução dos memes em peças publicitárias para as redes sociais. Prós, muito obrigada aí pela participação de vocês, pro Fabi, pro Fernanda. Obrigada, lembrando que uma roda de conversa, né professora, é isso aqui que a gente fez. Não precisa ser uma roda, pode ser em três e um escutando o outro, um respeitando o outro, é isso? Simples assim. Exato, né? E entender que quando a gente fala de aprendizagem a gente tá falando do coletivo, né? Então é muito importante você também ouvir o que o seu colega tem a ver, porque às vezes o mesmo meme pode gerar aí trezentas interpretações. Exatamente. E perceber quais são as melhores ações quando vocês fizerem um processo de curadoria para a amostra que a gente vai desenvolver mais pra frente. Gente, o que nós aprendemos hoje? Tá aí na tela para vocês. Pesquisamos e refletimos sobre o uso do meme na publicidade. Conversa sobre mimética. O que vem por aí? Pesquisa sobre o uso do meta meme na publicidade. Mapeamento de anúncios publicitários usando essa linguagem, tá certo? Gente, agora chegou o momento aí da orientações pro estudante que está sozinho. Você, estudante, pode pesquisar e realizar leituras interpretativas de memes veiculados nas redes sociais, explorando mimética e responder as perguntas norteadoras da aula. Não esqueçam de marcar o PRO aí para receber o feedback de vocês, tá certo? Também peço para vocês avaliarem a nossa aula para que a gente sempre possa melhorar e construir aí uma aula muito mais bacana, mais interessante e efetiva no processo educacional de vocês. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.